Música Inovar na hora do almoço, jantar ou até mesmo no café da manhã. Trazer um toque elegante com bastante requinte com materiais que você tem em casa. Quer saber como? Assista agora o programa Simples Assim com a repórter Mariane Mirandola. É isso aí, Fernanda. Agora imagine só essa peça feita de uma maneira bem simples e rápida. Pois é, quem vai explicar pra gente é a artesã Claudete Messias. Tudo bom, Claudete? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, então desvendando os mistérios, o que nós vamos aprender hoje? Hoje o suporte de prato, de MDF e a capinha que a gente vai colocar dupla face. Pra gente começar, então, a preparar essa peça, quais são os materiais necessários? Nós vamos precisar de um suporte, né? No tamanho de 37 de diâmetro, né? No MDF. Tinta pra PVA, né? Pra madeira branca. O pincel, tá? O tamanho aí é que dá pra pessoa. Uma lixa. Vamos precisar de tecidos. Depois, depois eu vou explicar o tamanho deles. Elástico. Um passador de elástico. Um lápis. E aí a gente vai seguir com o projeto. Certo. Perfeito, então. Vamos ao passo a passo? Vamos lá. Então, nós vamos pegar a peça de MDF. Com a tinta, a gente vai dar uma demão, tá? De tinta branca. Vamos lixar. E vamos fazer isso quatro vezes, tá? Por último, lixando a peça. Até ela ficar assim. Branquinha, tá? Bem lixadinha. Certo? Se a pessoa quiser passar um verniz, né? Pra dar um acabamento, ela pode ou pode deixar no branqueiro. Certo? Depois, nós vamos pegar o tecido. Tá? Eu vou fazer uma parte dele. Esse tecido, ele pode ser um tecido, tem mais tecido? A gente trabalha um tecido de algodão, né? 100%. Tá? Mas pode ser qualquer um. Então, não tem muita novidade nisso. Então, a gente vai colocar a peça de MDF aqui. Pra ficar mais fácil com as pessoas no caso, eu não criei um molde, porque vai do tamanho do suporte que a pessoa tem. Então, a gente vai pegar, põe o suporte, mede 8 centímetros em toda a volta, tá? Com o lápis. Com o lápis, 8 centímetros, ó. Tá? Até eu passar ele no concreto. E eu recorto. Aqui do lado, já tem o mesmo cortado. Aí vai ficar assim. Deixa eu pôr o suporte em cima pra o pessoal em casa ver. Ele vai ficar assim, tá vendo? Com 8 centímetros em toda a volta. Ok? Ok? Aí eu pego, coloco direito com direito no tecido. Vocês estão vendo que eu tô fazendo com dois tipos de tecido. Pra ficar dupla face, aí fica, a pessoa pode estar usando, né? Das duas formas. Ok? Então, vou colocar aqui. Agora, a gente vai passar pra costura. Agora, eu vou pegar, vou costurar um pezinho de máquina em toda a volta, tá? Um pezinho de máquina é quando eu deixo o pezinho aqui, o calcador rente ao tecido, tá? Vou ajeitando pra não ficar torto. E não tiver marca, ou pode estar colando o tecido também, porque hoje tem colas pra tecido. Ou fazendo a mão também, pontinhos bem pertinhos, né? Com a agulha, na mão mesmo. Aqui eu vou deixar um espaço, tá? Se você quiser mostrar aqui. Um espacinho, tá? Pra que eu possa... Tá vendo? Um buraquinho, ok? Agora, aqui, eu vou desvirar a peça, tá? Vai devagarzinho, que dá certo. Agora, aqui, eu vou dar uma chacoalhadinha aqui, tá? Vou dar uma chacoalhadinha aqui, tá? Vai ficar ali, tá? Vocês viram que fica dupla face. Agora, eu tenho uma chacoalhadinha aqui, certo? Vou dar uma passadinha só pra eu aceitar bem, pra eu passar mais uma costura, ok? Aí, eu vou passando e assim, mantém a costura, tá? Agora, eu vou voltar pra máquina novamente e vou fazer mais uma costura. Pra que a gente possa colocar o elástico. Eu vou deixar um espaço pra gente colocar o elástico. Sempre lembrando que é um casinho de máquina, tá? Vou até o final e dou um retrocesso, tá? Pra fixar o ponto aqui. Finalizando. Ok? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou apertar o elástico. A gente tem um suporte aqui, que a gente coloca, tá? No elástico, tá? Aí, agora, a gente vai lá no buraquinho. E vamos passar tão de novo o elástico. E vou passar. E fácil. Quem não tivesse suporte, pode pegar um alfinete, alguma coisa assim que te dê facilidade pra você passar, tá? Depois de tudo passar o elástico, ele vai ficar assim, ó. Ó essa peça aqui, tá? Agora nós vamos voltar lá com a Mariana, pra gente ver como fica no suporte. Bom, mudei de lugar, como vocês viram, a minha escaposta. E aí, Mariana, qual a cor que você vai escolher? Bom, já que eu fui expulsa do meu cantinho, pelo menos eu posso escolher as cores, então. Isso. Aí eu quero o rosa mais escuro, o pinto. Então, vamos virar aqui e vamos colocar no suporte. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês veem que é uma coisa prática. Música Cuidadinho, só colocar aqui, dá uma ajeitadinha. Tadinho, gostosa mesmo. Muito bacana, né? Bom, Fernanda, fica a dica agora do suporte, quando você resolver me chamar pra jantar ou almoçar na sua casa. Você já pode fazer o suporte, que eu testo a qualidade dele. Vê se você tá aprendendo realmente os artesanatos. Aí, Valéria, muito obrigada pela participação da gente. Parabéns pelo seu trabalho. E até muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês aqui no canal. Até a próxima, pessoal. É, Mari, pode deixar. Eu cuido do suporte, mas se você prometer que vai fazer uma refeição bem gostosa. Combinado? Gostaram do nosso programa Simples Assim? Se inscreva no nosso canal, acompanha a gente no YouTube. Até a próxima.